Olha, blusa de suede por 20 reais, G1, G2, olha as cores, tem várias cores? Sim, tem todas as cores. Todas as cores. Fica, mostarda, caramelo. É, azul que a água veste. G1, G2, quer dizer, ela veste até o número 50, né, mais ou menos? G1, G2 é isso, né, 50. E as menorzinhas, tá quanto? 14 reais as menorzinhas. Tem um cartão? Ela faz 13 no atacado. Olha que gracinha. Tá lá embaixo? A outra também? Tá, é a outra. Quanto é que tá, amiga? 20. G1, G2. E essa é 14? Ai, difícil achar essas blusinhas desse tamanho, né? É difícil, só você tem. Nesse tamanho, só você tem. A gente acha até o 44, mais ou menos. Ó, o telefone dela aqui, Maíra Modas. Olha os conjuntos. Olha os conjuntos. Matacão, conjunto. Olha os conjuntos. Olha esse que diferente, hein? Malha crepe, malha crepe, grossa. Bolso. Aqui é a mesma banca? Essa daqui de quem é? Sua ou dela? Tá, então deixa eu mostrar a sua primeiro. 35, esse daqui. Presta o cartãozinho. Qualquer um é 35, moço? 35, e aquele de zíper? É 10 reais. 40. 40, as mãos compridas com zíper. E o curtinho? 30. 30. 30. 30. 30 reais, olha a fofura. Presta seu cartão. Presta seu cartão. Muito gracinha, gente. Então é 30, 35 e 40. Ó, já mostrei. Deixa eu ver do lado agora. Agora esse aqui tem os de paetê. Tem curtinho, tem macaquinho. Tá cheio de gente. Deixa eu só mostrar aqui, por favor. Ó, o macacão. Quanto tá o macacão, moço? 40. Presta seu cartão. 40 reais. E o de paetê? E o de paetê é quanto? 35 listado e o paetê 40. Ó, as fotos aqui, ó. O vermelho você tem? Vou ver o contato. Embaçor. Ó, amei que meninas, ó. Aí, o canindé é pra lá, né, neguinho? O canindé é pra lá, né, neguinho? Ó, o beijão das camisetas. Quanto tá esse vestidinho? 23 atacado. 23 atacado? E o longo? 25. 25 longo atacado. Aí eu vou te dar mais 20. Presta seu cartãozinho. Ó, aquele que fofo lá no fundo. Tem um cartão? Tem um cartão? Moça, você tem a brisinha, Maria Princesa? Quanto tá o vestido? 25. Olha, esse de fofo também. Que gracinha. Esse tá quanto? 23. É malha crepe, né? Malha crepe, 23. Cartãozinho dela. M. Vinho rosé, preto, 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 preto. Tamanho único. 25 reais os macaquinhos. E as calças com cinto? 25 também, amiga. 25 as calças com cinto. Shortinho. 20. Vestido de lurex. Quanto? 30. Tem um cartão? Presta o cartãozinho, mostrar no YouTube. Tem um cartãozinho? Boa. Gente, antes. Boa. Tem um cartão? Tem cartão? Boa, gente. E a blusinha é quanto? 15. 15. Essa aqui é uma banca e é outra? Isso. Tá, então aqui é do vestido, dos shortinhos e das blusinhas. Tá, agora você, tem cartão? Tem um cartãozinho? Tem um cartãozinho, mas eu dou meu telefone. 011-985-19-8692. Isso. Tá. Que é das calças e do macaquinho. E os tamanhos dele? MG. MG, 35 reais. Tem fenda, forrinho até a coxa. Carregador porcate, é o carregador. Muitas cores. É esse aqui, né? Tá. Aqui, amigo. Outro modelo. Outro modelo. E tem outros modelos. Abre pra mim ver. Abre aí, por favor. Vem mostrar. Mostrar no YouTube. Esse tem bojo, né? As costas de trás. Gente, hoje tá terrível, porque choveu a madrugada toda. Olha, que lindo. E peça seu cartão. Esse é quanto? Míssimo, como é? 35. Peça o cartãozinho. E o de renda, é quanto? 35. 50 de renda. Lindo o vestido. Pujete, antifúrto. Pujete. Ah, esse as costas... Pujete, ó. Não dá pra ver. As costas estão fechadas lá. Pujete. Esse aqui as costas estão fechadas? É fechada, mas tem zíper atrás. Ah, esse tem zíper atrás, é fechado. E esse as costas é aberto. Tá atrás, tem aquele zíper. É, esse tem elástico e aquele zíper. E o cartão de vocês? Tá bom. Qual que é o seu telefone? Fala aí. Telefone. Telefone, gente. Com esses vestidos lindos. MG. Estilo farm. E a sainha, é quanto? A sainha está 20 reais. 20 reais. G e GG. Suede grosso, tipo camurção. E as rendas tem várias estampas, de 55. Ela vai dar o... Olha, o telefone dela é esse aqui. Telefone. Aqui fica... O endereço... O endereço aqui é em frente, qual número? Tiers. A Tiers, em frente, ó. Já mostrei. Em frente o número... Deixa eu ver qual número aqui. Ai, meu Deus. Espera aí. Em frente o 64. Tchau. Salopete. Salopete. Macacão. Salopete. 30 reais. Você tem rosa, pê? Essa aqui. Essa aqui. Ó, 30 reais. Matacado. 30 reais. Shortinho. Na faixa de 30. Mas olha esse que lindo também. Ai, chegou a gente, gente. Não vou poder pegar o contato. Chegou a gente. Tiers. Em frente o Tower, Tiers, tá? E aqui vai ter os topzinhos. 10 reais. Você tem o cartão? O seu é esse, né? É 30, né? Não. 45. 45, 35. Ah, tá. E o de lá é seu também? Não? Tá, então o dele aqui é 35, 45 o conjunto. E a calça? 15. 15? É. Peraí, qual que é o seu cartão? É, das calças. São daí, desse conjunto. As calças que vêm aqui, foram de camarachim. Tá misturado aqui as peças, viu, gente? Aí vocês entram em contato, se tiver interesse. Pra saber de quem é aqui. As calças é quem? As calças é quem? Felipe. E o conjunto Amora Chique. E o seu? Você tem cartão, moça? Tem cartão pra me mostrar no YouTube? Presta seu cartão. É 30, né, a Salopete? É MG? Presta seu cartão, então. Por favor. Qual que é a MG? Não é dessa, né? É MG. Ah, gente, olha. Presta seu cartão. Ai, caramba. Pronto. Consegui o cartão da Salopete. Cartão da Salopete, 30 reais. MG é esse daqui. Pronto, obrigada. Modinha.